Oi pessoal, eu me chamo Rose do canal Artes em Crochê by Rose e hoje eu trago para vocês mais um vídeo da hashtag ProduzBlackCrochê. Essas foram as peças que eu produzi para a hashtag esse mês. E também, pessoal, esse é o nosso último vídeo da hashtag ProduzBlackDiaDasMães. Então, após eu dar as informações dessas peças aqui, eu vou estar mostrando a vocês todas as pecinhas que eu vou estar colocando na promoção no Dia das Mães, tá? Eu vou estar dando um descontinho nas minhas peças, vou estar ajeitando os preços para as clientes, para elas estarem aproveitando bem a promoção do Dia das Mães. Então, eu vou estar falando para vocês quem são as idealizadoras e participantes dessa hashtag. As idealizadoras é a B. Alves Artesanatos Manuais e eu, Artes em Crochê by Rose. E as participantes, a Teliana Carla Bonfim, Sirlene Artesanatos, a Telie Cristina Godoy Crochê e Cláudia Dias. Eu vou estar deixando o link do canal delas aqui na descrição para vocês estarem indo lá ver o vídeo delas, tá? Então, pessoal, aqui ó, tem três pecinhas, trabalhei com sobrinhas, tá? Vou estar ligando aqui a minha balança. Deixa eu pegar a tampinha aqui, a caixa. Pra gente tá prontinho. Ó, aqui são tapetes, tá? Isso aqui são tapetes feitos com sobrinhas. Ó, 308 gramas. Esse aqui eu usei vários lotes de vermelho, vários. 349, mas tem mais grosso, tem mais fino. Misturei uns três lotes. Ó, 289 gramas. Esses são os meus tapetinhos. Agora, eu vou estar pesando os suplais. Esse aqui é um joguinho de suplais, ó. 133 gramas. Ó, ficam todos na mesma base, tá? São quatro unidades. Eu não vou pesar todos, não, porque todos foram feitos na mesma medida. Agora, eu vou trazer as peças abertas e dar as informações a vocês. Prontinho, pessoal. Esses aqui são os meus tapetinhos. Eles ficaram basicamente com o mesmo tamanho, tá? Vou mostrar tudo a vocês, ó. Esse aqui, ele foi todo feito nessa cor neutra, tá, pessoal? Esse aqui é o tapete Chama Cliente, da Loren, tá? Vou deixar a videoaula aqui na descrição, tá? Esse aqui foi, ele ficou mais pesado, porque ele foi praticamente todo no fio Euro Roma. Ele tá mais grosso. E se vocês notarem bem, esse vermelho aqui do bico, ele está mais claro. Ó. Se vocês olharem bem, ele está mais claro. Tá vendo? É porque aqui eu utilizei uns três lotes, pelo menos. Três a quatro lotes de vermelho. Esses aqui estavam idênticos, mas esse do bico aqui não estava. Mas eu queria estar utilizando todas as minhas sobrinhas, então. Ele deu essa diferença, mas ele tá o bico todo da mesma cor. Então, eu não vi problema em deixar só o bico todo da mesma cor. Não tá pelo meio. Tá, tá a carreira fechada, tá a cor mais escura e só o bico no tom de vermelho um pouquinho mais claro. Esse aqui é o mesmo, desse todo aqui. Eu utilizei o restante aqui. E utilizei uma sobra de laranja, tá? Eles ficaram medidos aproximadamente 67 de comprimento por 49 de largura. Eles ficaram um tamanho bem legal. Tá? Esses tapetinhos, pessoal, eu vou estar vendendo eles na promoção. Pessoal, o valor que eu vou estar falando nesse vídeo é os valores que eu vou estar vendendo na promoção. Não é o valor real que eu vendo, tá? E lembrando que em junho minhas peças terão reajuste do valor normal. O valor de hoje é uma mega promoção. Não, antes do reajuste que eu vou ter no valor normal, né? Porque esses tapetinhos, geralmente, eu vendo eles de 33. Então, eu não sei se eu vou botar eles pra 37. Os Squares, geralmente, eu vou vender eles a 40. Eles estão a 33, 35. Eu vou vender eles a 40. Eu vou estar sempre aumentando, mas é coisa pouca. Eu não vou aumentar aquele absurdo, não, tá? Porque senão, aqui na minha região, eu não vende. Tá? Então, eu vou estar vendendo esses tapetinhos na promoção. Eu vou vender a 25 reais. Só na promoção. Então, passou a promoção. Se não vender, eles vão pro preço normal novamente, tá? Que até junho eles vão ficar a 30 reais no preço normal, tá? É uma diferença de 5 reais, mas pra quem pega dois tapetinhos, três, dá uma diferença no bolso, né, pessoal? Agora, eu vou trazer o isoplar pra vocês verem. E depois, ainda, fiquem até o final do vídeo pra vocês verem as outras peças da promoção, que tem bastante peça. Prontinho, pessoal. Esse aqui é o meu joguinho de isoplar. Tá? Vejam que lindeza. Ele ficou bem lindo. Pessoal, eu fiz essa... Tem várias aulas desse suplá aqui, sendo que ele tem algumas alterações. Geralmente, os que tem, ele... Essa carreirinha do leque, ela é presa. Tem mais carreiras de leque, mas eu não coloco. Não gosto muito de colocar muitas carreiras de leque, tá? Tá dando uma estouradinha na cor, tá, pessoal? É, eles ficaram medindo 38 centímetros. Meu suplá, eu gosto de 38, no máximo, 40 centímetros. Esses aqui ficaram com 38, eu achei um tamanho maravilhoso. Tá? Já coloquei aqui minha etiquetinha dourada, né, em todos eles. Ficaram com o peso bem parecido, como vocês viram, tá? Esse barbante aqui que eu usei é o vermelho da Cadore, tá? Os outros ali, o vermelho eu sei que é da Euro Roma, mas os outros eu não lembro bem, tá? Porque já eram sobrinhas, algumas estavam bauleadas, então não sei nem a marca. Esse aqui eu sei, porque ele não é uma sobrinha bem sobrinha, tá? Eu tenho o cone fechado desse mesmo lote, mas esse coneque já estava aberto, então eu utilizei ele, tá? Mas ele não era uma sobrinha bem sobrinha não, porque eu tenho mais desse mesmo lote. Mas eu queria fazer essa produção em vermelho, porque vermelho é uma cor bem vendável, né? Então, esse joguinho de suplá, eu vou estar vendendo na promoção a R$75,00, só na promoção, tá? Passar a promoção não for vendido, ele volta pro preço normal, tá, pessoal? Que é a R$22,00 cada suplá, tá bom? Então, agora eu vou trazer as outras peças que eu vou postar na promoção pra mostrar tudinho a vocês. Prontinho, pessoal, tá aqui, ó, um monte de peças que eu vou estar postando na promoção, tá? Eu vou estar afastando aqui um pouquinho pra vocês verem as pecinhas, tá? Afastar aqui um pouco e vou estar mostrando aos poucos a vocês. Deixa eu botar isso aqui pro canto. Tem bastante pecinhas. Então, aqui, né, nós temos o jogo de suplá que eu já mostrei a vocês, tá? Ó, eu vou mostrar rapidinho, tá? Porque eu já tenho vlog aqui no canal, esse aqui foi o de hoje, tá? R$75,00 esse joguinho de suplá de 4 unidades. Lembrando que se você quiser alguma dessas pecinhas que está na minha promoção, meu contato está aqui na descrição. Lembrando, pessoal, que o valor dessas peças que eu vou estar falando nesse vídeo é válido apenas na promoção do Dia das Mães. Passado o Dia das Mães, as peças vão ficar no valor normal. Mas se vocês comprarem antes, mesmo que o envio seja feito após, o valor vai estar no valor da promoção, tá bom? Então, não me julguem pelo valor das peças, porque o valor varia muito de região pra região. Tem pessoas que vendem bem mais caro, mas eu não estou tendo prejuízo, porque muitas peças aqui eu fiz com sobras de barbante, tá? Ou são peças que estão aqui no estoque há um bom tempo e eu quero que elas estejam fazendo um giro pra eu poder estar fazendo peças novas, tá? Então, tem esse joguinho de suplá que eu vou estar vendendo o valor de R$75,00 as 4 unidades. Vou começar pelos tapetinhos, eu separei aqui por valor, tá? Esses tapetinhos, eu não vou falar o valor real, tá? Eu vou falar só o valor da promoção, tá? Lembrando que esse valor só é na promoção. Então, ó, esse tapete aqui eu vou estar colocando o valor de R$28,00. Eu sei que tá barato, tá, pessoal? Mas é apenas na promoção, tá? Não me julguem, por favor. Então, aqui, R$28,00. Esses aqui são os de R$28,00, ó. São lindos, estão num tamanho muito, muito bom. Mas eles são bem mais caros que isso. Tem esse aqui, ó. Também, ele tá num tamanho maior. Esse foi minha peça piloto. Ele ficou bem grande, né? Passou um pouquinho de 70 centímetros. R$28,00, tá? Esses aqui são os mini tapetes. Ó, com dois square. Eles são menores. Então, esses aqui são os meus tapetes de R$20,00. Eu quero ver como é que vai ser a saída deles, tá? Porque eu nunca postei. Então, eu quero ver se o pessoal vai gostar ou não. Quando eu vim a falar das vendas, eu vou falar pra vocês se saiu ou não. Qual foi a reação do pessoal em relação aos tapetes de R$20,00, que são esses menores. A primeira vez que eu faço, então, ó, esse rosinha, R$20,00. Eu vou passar assim mais rápido. Ó, todos feitos com sobrinhas, tá? R$20,00 esse. E esse aqui, tá? Todos feitos com aquelas sobrinhas, estão mais coloridinhos. Então, esses aqui são os de R$20,00. Agora, vamos pra esses aqui. Esses aqui vão ser no valor de R$25,00. Ó, eles não são tão grandes, mas não são tão pequenos, tá? Eles não chegam a 70 centímetros, mas eles estão ali em torno de 65 centímetros, o tamanho dele, tá? Eles não são tapetes tão grandes. No máximo, 66, 66,5. Não são tão grandões, não. Esse aqui foi feito com sobras, tá? R$25,00. Esse aqui também foi com sobrinhas, ó. Não tinha nem cru, coloquei essa cor aqui. Degradê de cinza. Esse aqui também foi com sobrinhas, ó. Esse tapete aqui tem vídeo aula aqui no canal, tá? 25 também. Esse. E esses três foi o que eu mostrei a vocês, tá? Esse. Esse aqui estão amassadinhos, eles estão dobrados há bastante tempo. Já fiz, já faz. Eu fiz eles logo, faço primeiras produções. Ó. Então, esses aqui vão ser de R$25,00 também. Vou baixar um pouquinho pra cá a cadeira, senão vai cair tudo. Agora, vamos pra os jogos de banheiro. Eu separei os jogos de banheiro, os que são maiores e os que são menores. Então, eu coloquei em valores diferentes, tá? Porque os maiores eu botei dando um desconto. Lógico, todos eu dei desconto. Mas esse aqui eu dei um desconto um pouco maior, porque eu quero que eles estejam saindo. Ó. Esse é o tapete Mary, tá? Pessoal, aqui já estão inclusas as peças da hashtag, tá? Tem peças da hashtag que não foram da hashtag, é porque eu não vou falar todos o que é e o que não é. Mas as da hashtag eu não vendi nenhuma, elas estão aqui. Tem esse jogo verde jade, tem esse aqui que foi da hashtag, o suplá. Tá, pessoal? Então, eles estão aqui. Esses aqui, esse aqui, esse joguinho, ele não é tão grande. Então, eu vou estar vendendo ele por R$85,00. Lembrando que esse não é o valor que eu vendo, tá? Com desconto, tá? R$85,00. E ele tá maravilhoso, ó. Esse modelinho de tampa de vaso. Um ladinho oval, um ladinho retangular. Muito lindo. No mesmo modelo desse vermelho, eu tenho esse verde-água aqui. Tá? É o mesmo modelo, ó. Mesmo tamanho. Minhas peças ainda não estão com pérolas, tá? Os fiozinhos que estão aqui. É porque eu só coloco pérolas ou não quando a cliente compra. Eu pergunto se quer pérola ou não. Esse aqui também, R$85,00. O joguinho, na promoção. Pessoal, minhas peças estão já caindo. Eu vou ajeitar aqui essas peças e já volto. Pronto. Achei melhor tirar. Prontinho, ó. Tem esse joguinho aqui. Ó. Vanessa é repaginado. Ele não tá tão grande assim. Tá? Ele ficou um jogo menor também. Ó. E aqui, o pé do vaso. Ou, o tapete da pia, quer dizer. O tapete da pia. Ele não tá aquelas peças grandonas, não, tá? São peças menores. É um jogo menor. Então, eu fiz por... Eu tô fazendo ele por R$85,00 também. Na promoção. Agora, vamos pra os que estão no tamanho mais padrão. Tá? Esse aqui é um jogo espiral. Tá? Tampinha do vaso. Tapete da pia. E o pé do vaso com encaixe. Aí, esse aqui, eu vou estar vendendo a R$90,00. Tá, pessoal? Vou estar vendendo a R$90,00. Esses jogos aqui, apenas na promoção. Porque eu já tô até avisando as minhas clientes que a partir de junho, as minhas peças já vão ter um reajuste. Os jogos que eu vendo de R$100,00 vão pra R$110,00. Eu não vou fazer uma mudança de valor muito brusta, porque senão o pessoal vai tomar aquele susto. Né? Mas os jogos de tulipa, que eu vendo de R$110,00 vão pra R$120,00. Então, a cada peça, independente das peças, eu vou aumentar R$10,00. Outras peças R$5,00. Peças pequenas R$2,00. Então, vai depender da peça. Ó, esse jogo aqui também foi da Hashtag, ó. Jogo do Maydenide. Esse aqui também vai ser de R$90,00. Ó, tampinha do vaso. E o pé do vaso. Tá, pessoal? Deixa eu tirar esse aqui. E tenho esse azul aqui também. Ó. Tá lindo. Esse azul. Muito bonito esse azul. Azul com o amarelo combina demais, ó. Essas peças eu tinha em vlog aqui no canal, tá, pessoal? Aqui, ó. Arrematei um lado. Esqueci de arrematar o outro na correria. Nesse dia, pessoal, eu passei o dia inteiro arrematando peças. Eu tenho que arrematar quando eu estiver fazendo, pra não acontecer mais isso. Porque eu fiquei exausta. Terminei deixando aqui um lado sem arrematar. Falta arrematar esse ladinho aqui, porque o outro tá ok. Então, pessoal, esse aqui também R$90,00, tá? Então, pessoal, essas são as peças que eu vou estar postando no dia das mães, tá? Eu não vou trazer todas de volta. Aqui, ó. Eu já coloquei ela na cama. Eu vou estar colocando nesses valores. Por favor, não me julguem, tá? Aqui teve muitas peças que eu fiz com sobras de barbante, pra estar tendo um lucro maior, tá bom? Então, o valor varia muito de região pra região. Tem jeito que até no dia a dia vende por menos que isso. Outras pessoas vendem por esse valor. Eu não julgo ninguém. Porque, assim, cada pessoa sabe o valor que paga no barbante. Sabe se está lucrando. Eu estou lucrando. Mesmo vendendo esse valor, eu ainda estou lucrando. Tá, pessoal? Então, em breve, eu vou estar trazendo um vídeo falando, né? Como foi as vendas. Eu vou deixar pra trazer esse vídeo só depois do dia das mães. Tá? Porque é quando vai ter passado todas as vendas. E eu vou vir dizendo a vocês o que foi que eu vendi dessas peças. Tá bom? Esse é o nosso último vídeo da hashtag Produz Black Crochê Dia das Mães. A hashtag não acabou. No próximo mês, no último sábado do mês, nós vamos ter a hashtag Produz Black Fim de Ano. Tá? Que já vai ser aquela produção que a gente vai começar pra Black Friday do fim do ano. Que a gente já vai começar a se preparar antecipadamente, igual fizemos no Dia das Mães. Tá, pessoal? Então, a nossa hashtag continua até o fim do ano. E eu convido vocês também a estar participando. Se você não participou da primeira parte, participa agora. Fazendo pecinhas pra o fim do ano. Pra você chegar no fim do ano com bastante pecinhas já. Principalmente feita com sobras, né? Pra tá tendo aquele lucro bem bacana. Tá, pessoal? Então, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou tá deixando o link das meninas aqui na descrição. E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!